É importante, pra muita gente eu sei que vai ser muito legal, muito útil e uma coisa meio diferenciada. Beleza, pessoal? Sou Ezequiel, do canal Modificando, na câmera tamanho T. Oi? Gente, cabeçote, vocês viram o que aconteceu, né? Triste. Eu não estou suportando mais. Mas não tão triste. E eu falei pra vocês que a gente ia fazer algum elaborado nesse cabeçote aqui, diferenciado. Bem diferenciado. Acredito, gente, que quem gosta de botar aqueles upgrades, aquelas modernidades no motor BF-161, vai gostar muito dessa coisinha aqui que a gente fez. E a gente está se empenhando pra fazer coisas diferenciadas também, pra mostrar pra vocês as modificações. Isso aqui é especial, assim, pra quem gosta de botar uma tecnologia nesse motor antigo, ou gosta de colocar tecnologia em motores antigos, não necessariamente do Jeep. Mas, como a gente está com o BF-161 aqui, eu acho que vai servir bem. E é muito importante, gente, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder os vídeos novos, dêem um joinha. O joinha é muito importante, gente. Vocês não têm noção. A gente hoje, a gente sabe dizer pra vocês que a diferença é que faz um joinha no vídeo. O joinha no vídeo, como eu já falei uma vez, é a assinatura de vocês, vocês dizendo assim, ó, legal. Gostei do vídeo. Eu carimbei o vídeo que realmente foi importante, esse vídeo teve uma informação interessante, esse vídeo foi legal, esse vídeo foi bom. É a autenticação de vocês. E outra coisa, gente, comenta também no vídeo, gente. Faz um comentário aí que ajuda o canal. O comentário também ajuda muito o canal. Às vezes vocês não comentam, e se tem pouco comentário no vídeo, o YouTube sugere pouco. Se tem pouco joinha no vídeo, o YouTube sugere pouco. Vocês entendem? Então tudo que vocês poderem fazer no canal vai ajudar o canal a crescer. Tá bom, gente? Timelapse agora. E já aproveita, se no timelapse tá... Ah, mas eu vou passar... Não passo timelapse. Aproveita ali, dá um joinha, se inscreve, se não é inscrito, faz toda aquela coisa que eu tô pedindo pra vocês. Já, já, num piscar de olhos, nós estamos aqui de volta. Num piscar de olho meio lento, né? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha aí, gente. Três bicos. Vocês ignoram esses bicos que estão aqui, que não vai ser usado esse aqui. Já vou adiantar para vocês. Os bicos que vão ser usados aqui, eu estou em dúvida ainda entre dois. Mas depois que eu decidi, eu vou explicar para vocês por que eu escolhi eles. Esses bicos aqui são do Vectra 2.0. Poderia ser esses aqui? Poderia, gente. Só que eles vão trabalhar extremamente no limite. E não é bom trabalhar no limite. Porque eu seria três para abastecer seis bocas. Ah, mas seis bocas, o Vectra é quatro bocas e usa quatro bicos. Gente, esse motor não segue a regra do motor mais moderno. Esse motor não tem rotação. Esse motor aqui, a rotação dele máxima é 4.500 RPM. Vamos dizer que chegou a 5.000. Mas a rotação dele é 4.500. O torque dele máximo é em baixa rotação. Então ele aguentaria esse bico. Mas a gente não vai usar ele. E depois, assim, vai ser outra conversa depois com vocês para explicar por que eu não vou usar. Gente, por que três bicos? Simples, gente. No Jeep aqui, o cabeçote, como vocês sabem, ele é inteiro. Existe cabeçote que não é inteiro? Já vou dizer para vocês agora. Existe? Não me diga. Raríssimo. Muito raro. Saiu uma versão desse cabeçote com admissão em alumínio, que saiu no Maverick, se não me engano. Maverick eu tenho certeza que saiu. Nos outros carros eu não sei exatamente. Mas saiu com admissão de alumínio, muito bonita. Tem seis tubulação que dá uma ligação num carburador corpo duplo. Legal, gente. Seria muito melhor fazer naquela lá. Mas no nosso caso a gente não tem. E não tem o cabeçote também. E é ruim de conseguir. Então a gente está usando o cabeçote original do Willys. Porque esse é o mais fácil de achar, porque saiu muito mais. A versão essa com admissão inteiriça no cabeçote, saiu vários anos. Saiu desde os anos 57, 58, se não me engano. E foi até 70 e poucos. Então, isso aqui é mato. E mesmo assim já está ficando complicado de achar. Então, gente. Como isso aqui funciona? Essa galeria é inteira. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco. Depois para vocês entenderem. Essa galeria é inteira. Só que o que acontece? Em cada intervalo desse aqui, tem um duto quadrado. Esse duto quadrado ele vem aqui e abre tipo um Y. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um bico direcionado no meio desse duto. Ah, mas o bico está no meio do duto. Tá? Mas e aí? Vai alimentar os dois? Como você está usando uma injeção programável, a gente consegue acertar tempo de injeção. A gente consegue acertar várias coisas. Talvez a gente vá apanhar um pouco para acertar a primeira vez. Mas eu tenho certeza que depois de acertar, vai ficar top. O que acontece? Quando esse cilindro estiver admitindo, ele vai injetar. A próprio vácuo que ele está gerando vai convidar o combustível, a névoa de combustível chegar nele. Quando esse aqui estiver admitindo, a mesma coisa. O que acontece? Esse bico vai pulsar duas vezes, no caso. Vai pulsar uma vez quando um está recebendo. Depois vai pulsar de novo quando o outro pedir combustível de novo. A mesma coisa aqui. Ele vai ser uma injeção sequencial, semissequencial na verdade, porque ele vai trabalhar tipo um para dois. Resumindo. É que nem uma bobina de centelha perdida, é a mesma coisa. Ela trabalha uma bobina com duas velas, ela manda numa vela e manda na outra. Mesma coisa. Só que aqui a gente vai mandar conforme quando o cilindro pedir. Indiferente da ordem de explosão. Se esse aqui quer, então manda para ele. Vai ser isso, gente. Aí, pessoal, tá aqui os bicos. Deu um trabalho, gente. Por quê? Quando a gente fura aqui, não é só furar e colocar o bico. Mas seria muito fácil, né? Fura e bota o bico. Não. Gente, isso aqui passa por dentro de uma galeria de água. Antes de chegar na admissão. É isso que acontece, gente. Então a gente pensa assim, ah, mas é só pegar e furar. Não, a gente tem que fazer um tucho. Esse tucho tem que vedar, é como se fosse um selo. E por dentro dele, eu trabalhei para colocar o bico. E eu vou fazer o seguinte. Primeiro, antes de tirar o bico, eu vou tentar mostrar para vocês o tal Y, esse que eu falei. Eu vou clarear desse lado aqui. E a Maitê vai tentar pegar a luz aqui nos cilindros do meio aqui. O 3 e o 4. Vai dar para ver, é meio difícil, mas dá para enxergar, gente. Aqui, esse aqui, eles têm ligação os dois, ó. Os dois têm ligação. E lá no meio, que dá para enxergar bem mal, tem a passagem que vem para cá. Deu para ver mais ou menos, né? Mas aí vem aquele detalhe. Vocês ajudando o canal, tudo certinho. Se inscrevendo, compartilhando. A gente vai fazer uma coisinha diferente aqui. Eu tenho outro cabeçote desse. Gente, a gente quer que apareça escrito para nós, assim. Eu vou dizer para vocês, assim, ó. Eu vou botar um número aqui agora. A gente tem que chegar a 10 mil. Eu vou fazer isso aqui, ao vivo. Junto com vocês, todas as peças. Ah, vai demorar duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas. Não me interessa. Nós vamos fazer. Junto. Ah, vou fazer os três bicos? De repente, a gente faz um, se demorar muito, e depois eu faço os outros, gravo um vídeo mostrando para vocês. Mas a ideia é a gente fazer junto, ao vivo. E vocês vão fazer junto, vocês vão acompanhar. Eu vou fazer o seguinte agora aqui, gente. Eu vou tirar. Eu vou virar aqui primeiro para mostrar para vocês. O que é esse alumínio aí? Gente, eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Esse alumínio é uma flauta que a gente compra a metro. Eu comprei meio metro dela. Ela vem cega, ela não vem furo para nenhum bico. Porque eu não teria como achar uma flauta que tenha essa ordem de furação. Então, eu peguei roscas três oitavos nas pontas. Três oitavo NPT. Fiz a furação. Deixa eu botar aqui de novo. Que é a vedação dele superior ali. Então, está feita a furação dos três bicos. Eu fiz aqui, gente, as furações correspondentes com a posição dos bicos. E esse suporte aqui que está aqui em cima, eu fiz ele provisório. Por quê, gente? Eu não vou ligar a injeção agora. A gente vai funcionar ainda no carburador. Então, eu tenho que tampar esses furos. Está aqui a flauta. Os bicos no lugar. Que a gente não vai usar também. E os bicos que eu vou usar, eles são mais longos que esse. Então, essa chapinha aqui de alumínio que eu fiz, ela vai sair fora. Vai entrar outra aqui. Que eu vou fazer diferente. Não vai ser só uma chapinha assim. Vai ser uma coisinha mais elaborada. Mas, de momento, é isso aqui. Depois eu vou tampar as pontas aqui, para não entrar sujeira. Não que vai mudar alguma coisa, que depois eu posso limpar. Porque não vai funcionar diretamente aqui com esses bicos. Então, eu vou ter que tirar tudo de novo. Então, aqui os bicos no lugar. Tudo certinho. Teve várias dificuldades aqui, gente. Que eu passando para vocês, vocês não vão entender muito. Mas, para vocês assim, por cima, vocês vão conseguir olhar alguma coisa. Se vocês verem aqui, eu fiz em bronze esse tucho. Um bronze TM23. Aqui está sobrando bronze. Nesse lado está sobrando bronze. E aqui não. Ele tem um relevo aqui. Onde fica a admissão aqui do carburador, a entrada. Ele tem um relevo. Ele tem um ressalto. Então, esse ressalto, eu tenho que compensar o bico. Ele tem que entrar mais um. O outro fica um pouquinho mais para fora. Então, tem várias dificuldades que é tranquilo. Tem como resolver fácil. Mas, tem que cuidar. Senão, ficaria um bico alto e um bico baixo. Então, todos os bicos estão na mesma altura. E a galeria interna aqui, ela é plana. É só a sacanagem aqui por fora mesmo. Então, está aqui. Ah, gente. Esse tubo que vocês estão enxergando. Que, de repente, vocês vão me perguntar. Mas, que tubo é esse? Isso aqui eu coloquei, gente. Porque eu tirei na mão ele. Então, eu puxei ele por aqui. Então, eu usei ele para puxar. E já coloquei ele aqui para botar as válvulas. Porque eu desmanchei minha ferramenta. A primeira ferramenta. Eu desmanchei a ferramenta de colocar as molas. Então, eu vou fazer outra agora com um gancho aqui. Para mim comprimir as molas. Então, eu já uso esse tubo como base. Então, ele vai ser para mim colocar no lugar dele. Para me erguer. E comprimir as molas. Ou tirar as molas também. Das válvulas. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Com a luz do celular. Lá dentro dá para enxergar a galeria quadrada que eu falei para vocês. Olha lá, gente. A galeria quadrada que eu falei para vocês. Ela vai um quadrado. E depois fica redondo lá. Que vai uma para cada cilindro. Então, está ali. Aquilo ali que vocês estão enxergando no pontinho preto. Que ali é falha na fundição. E aqui. Está lá. A saída do bico. Que eu fiz cônica. Como vocês. Se vocês prestarem atenção aí no timelapse. Vocês viram que depois que eu fiz no torno. Eu peguei uma broca escariadora. De ângulo de 60 graus. E dei uma escariada nele. Até para enxergar a pontinha do bico. E aí, mais para cima. Eu fiz a tomadinha da parte do vácuo. Do cilindro do servo freio. Eu vou tirar aqui, pessoal. Só para mostrar para vocês. Bem ligeirinho. Olha só, pessoal. Puxar aqui fora. Dos bicos. Ó. Saiu a flauta. Está ali os furos. E aqui os bicos. Ó. Está aí os tuchinhos. Passante. Devidamente. Usinado. Para o bico. A mesma coisa. Os três. Ficou muito legal, gente. Ficou bem legal mesmo. Estou louco para ver funcionando essa injeção. Estou empolgado, na verdade, para ver essa injeção funcionando. Aqui já mudou, gente. Não vai mais aquela TBI que eu tinha mostrado para vocês. Do Ipanema. Do Cadete. Do Monza. Monoponto. Um bico só. Não vai mais, gente. Vai um outro corpo de borboleta. Que depois eu vou mostrar para vocês. A EGM também é do Vectra, se não me engano. Só que já é do Multiponto. Que é aquele que tem os quatro bicos. Então vai mudar umas coisinhas, mas é pouca coisa. A funcionalidade básica vai ser mais otimizada. Vai ser mais eficiente. Acredito que se tudo der certo, não vão conseguir até uma economia de combustível com Jeep. Já pensou? Maravilha. Conseguir uma economia boa. Um rendimento bom no motor antigo desse. Seria maravilhoso, né, gente? Mas não é esse o detalhe. Se conseguir, é lucro. Se conseguir ficar do jeito que estava, com uma performance melhorzinha, com um rendimento melhor, com uma segurança melhor, deu. Sem comentário. Está valendo. Então é isso aqui, gente, que eu tinha que mostrar para vocês agora. Acredito que foi uma coisa bem diferenciada. Comentem aí até. Ah, eu nunca tinha visto isso. Bah, tu é doido. Olha o que tu fez. Estragou o cabeçote. Comenta, gente. Comenta que ajuda o canal. Fale bem, fale mal, vai ajudar o canal. Só não seja ofensivo, gente. Por favor. Tem gente que não mede muitas palavras. Então, nessa as palavras, gente. Porque, assim como a gente está publicamente mostrando para vocês, os comentários de vocês estão publicamente para os outros também. Então, seja gentil. Até porque, né, gente? A ideia do canal é nós trocar informações, ajudar, quem precisa de ajuda e receber ajuda também. É uma troca de conhecimento. A gente está fazendo tudo isso, gente, para compartilhar com vocês o nosso conhecimento e aprender com o conhecimento de vocês, gente. Que vocês comentam o conhecimento de vocês. Mas, a gente aprende também junto. Então, é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito por vocês terem assistido. Quem não se inscreveu ainda no canal? Tira um tempinho e se inscreve lá para ajudar o canal. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Dá um joinha lá se curtiu o vídeo. Essa modificação inusitada aqui no cabeçote. Que eu acho que vale a pena. Vale um joinha, né, gente? Tá bom? Fica ligado aí que a gente tem mais uma modificação extra, mega, louca que é no arranque. Ou, aqui que só chamam de arranque no sul, mas é o motor de partida. Barra arranque. Tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.